Eu já decidi, não vou parar, decida você também, continue sonhando, vamos em frente. Não paro de sonhar, não paro de lutar, meu Redentor vivo está, eu não paro de sonhar, não paro de lutar, meu Redentor vivo está. Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar, não, não, eu não vou parar. Eu não paro de sonhar, não, não, não paro de lutar, meu Redentor vivo está. Eu não paro de sonhar, não, não, eu não paro de lutar, meu Redentor vivo está. Eu não paro de sonhar, meu Redentor vivo está. Eu não paro de sonhar, meu Redentor vivo está. Eu não paro de sonhar, meu Redentor vivo está. Eu não paro de sonhar, meu Redentor vivo está. Eu não paro de sonhar, meu Redentor vivo está. Eu não paro de sonhar, meu Redentor vivo está. Alcançar Eu não vou parar Não, 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 não Eu não vou parar Não, não Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Senhor Mais uma vez estou aqui Tantos defeitos Em mim Tantas falhas E tantas transgressões Senhor Estou no monte da oração Tantos defeitos e ainda solidão Eu não mereço nem falar contigo Oh Senhor Mas mesmo assim Cheio de paz e de defeitos Eu prefiro estar aqui contigo Oh Senhor Mas mesmo assim Eu tinha tudo Pra ficar no luto Mas eu prefiro estar aqui Pra ti Mas mesmo assim Eu falho Cheio de defeitos Eu prefiro estar aqui contigo Oh Senhor Mas mesmo assim Cheio de defeitos Eu prefiro estar aqui Pra ti Filho Mais uma vez estás aqui E toda vez venho Te ouvindo Mesmo em silêncio estou aqui Te ouvindo Filho 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 Estás no monte da oração Por isso eu curo a tua solidão Mesmo aí no luto Tu não reclamou comigo E mesmo assim Faio cheio de defeitos Prefiro ficar aqui comigo E mesmo assim Tinha tudo pra ficar no luto Prefiro ficar aqui pra mim E mesmo assim Vai, cheio de defeito Prefiro ficar aqui pra mim E mesmo assim Cheio de defeito Prefiro ficar aqui pra mim Mesmo só chorando Mesmo sem palavras Mesmo assim Ambuciado Você preferiu me adorar E o hino da vitória Você vai cantar Vai, vai, vai Mesmo só chorando Mesmo sem palavras Mesmo ambuciado Prefiro ficar aqui pra mim Por isso Por isso eu te ouvi Por isso eu te ouvi Por isso vem me ouvir Por isso eu te ouvi Por isso vem me ouvir Por isso eu te ouvi 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 Mais eu te ouvi Por isso eu te ouvi Por isso eu te ouvi Em quaisquer momentos e situações Deus nos chamou para adorá-lo Em tempo ou fora de tempo Apenas adore Aleluia, aleluia Santo é o Senhor Santo é o Senhor Aleluia, aleluia Santo é o Senhor Santo é o Senhor Se está difícil Tem que adorar Se o vento é contrário Tem que adorar Em qualquer momento Em tempo ou fora de tempo Adore Pode o céu estar em silêncio Tem que adorar Se é grande o tormento Tem que adorar Deus está à procura De quem possa adorá-lo Na alegria ou na luta Essa é a hora de cantar Essa é a hora de adorar E o Senhor te recompensará Cada noite tem mesmo em lágrimas Você foi adorar Cadê o adorador Cadê o adorador Cadê o adorador Que não tem dia e nem hora Em qualquer momento E em qualquer situação Ele se prostra em adoração Cadê o adorador Deus está à procura Essa é a hora de cantar Essa é a hora de adorar E o Senhor te recompensará Cada noite queimem, espem lágrimas Você foi adorar Cadê o adorador? Cadê o adorador? Que não tem dia em menor Em qualquer momento e em qualquer lugar Ele está pronto para adorar Cadê o adorador? Que adora na prova Cadê o adorador? Que não tem dia em menor Em qualquer momento e em qualquer situação Ele te mostra em adoração Aleluia! Aleluia! Santo é o Senhor! Aleluia! 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 Aleluia Aleluia Salve é o Senhor Salve é o Senhor Aleluia Holy is the Lord Holy is the Lord Aleluia 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 Salve é o Senhor Salve é o Senhor Aleluia Aleluia Salve é o Senhor Salve é o Senhor Aleluia 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 Amém. Não consigo entender O que está acontecendo Tenho orado há tanto tempo Mas não vejo nada se movendo E angustiado eu pergunto Por que Deus se cala Quando a minha alma grita Quando a minha fé se abala Chego a pensar que não me escuta E comigo não se importa Pai, se estás me ouvindo Eu imploro, me dê uma resposta Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que o céu está de bronze Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que Deus não me ouve Filho, eu estou aqui Tudo tenho acompanhado Embora não possas me ver Sim Eu não posso te ver Mas sempre estive do teu lado Não consigo entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma Colocar tua feria pra lavar Filho, no silêncio eu te conheço Som dos teus pensamentos Posso até ouvir Palavras que não foram pronunciadas Eu oro Eu ouço o teu clamor Eu choro Uma lágrima em si Eu clamo Aí eu abro O céu inteiro Só pra te ouvir Eu oro Se eu estou aqui Eu choro Eu choro Uma lágrima em si Eu clamo E agora eu sinto Que algo diferente está acontecendo Eu sei, eu sei que está acontecendo No silêncio eu te conheço Som dos teus pensamentos Lá, 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 lá No silêncio vou fazendo O impossível acontecer Teu silêncio não é o meu Nem tudo que eu faço você pode ver Você não ouviu Mas a muralha caiu Você não viu Mas uma porta se abriu No silêncio eu trabalho A tua bênção eu preparo E agora eu entrego Pra você E eu recebo E eu te ouço Ai eu posso te sentir Te respondi E eu posso te ouvir Eu abro o céu Eu sinto o céu Se abrindo sobre mim Estou contigo Eu sinto sua presença Estou contigo Tudo está se envolvendo Filho, eu nunca te abandonei Filho, eu tô aqui Oh! Oh! É! Sinto a minha presença Te envolver Sinto o meu abraço Te aquecer Hoje o meu silêncio Se romper Sim, eu tô aqui Pai, eu posso te sentir Eu tô aqui Tua voz eu posso ouvir Agora eu sei que estás aqui Bem perto de mim Estás aqui Eu tô aqui Estás aqui Obrigado! Aleluia! O maior prazer que eu tenho É poder adorar e servir Ao Deus dos Deuses Existe um Deus no céu Que a letra no papel Não pode descrever Não, não dá pra imaginar Não dá pra comparar O Seu grande poder Ele faz o que Ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar o inimigo Jeová Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz, Deus de glória Jeová Vai mudar a sua história Hoje é aqui Hoje é aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz pra fé entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele soprar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama o som O Seu braço é capaz De parar o trovão Esse é o Deus dos deuses Meu irmão Ele faz o que Ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar o inimigo Jeová Jeová Ele é Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz, Ele é Deus de glória Jeová Vai mudar a tua história Hoje é aqui Hoje é aqui Hoje é aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz pra fé entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele soprar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama o som O Seu braço é capaz De parar o trovão Este é o Deus dos deuses Este é o Deus dos deuses Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz pra fé entregar O Seu braço é capaz De parar o trovão E se Ele soprar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama o som O Seu braço é capaz De parar o trovão Este é o Deus dos deuses Meu irmão Este é o Deus dos deuses Este é o Deus dos deuses Oh, meu irmão Oh, meu irmão Não se esqueça A tempestade Nunca será maior que a promessa Não abandone o barco Pois a ordem é chegar Alguém de novo Ele vai restaurar O sonho de alguém De novo Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus Eu sou Jesus O Nazarene Já tem ordem Pra acalmar o mar Você não vai parar Não abandone o barco Não abandone o barco Não abandone o barco Porque o teu deserto Porque o teu deserto Vai servir de testemunho Para levantar Alguém De novo E vai ressuscitar E vai ressuscitar No outro lado Você não abandone o barco Você não vai parar 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 Pois a ordem é chegada O outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Faz tanto tempo que eu estou aqui E nada muda esse meu estado Eu vi tanta coisa acontecer aqui Mas toda vez eu chego atrasado Estou na porta que define quem eu sou As águas não se mexem, mas o que parou foi o meu coração Meus olhos se fecharam e eu nem percebi Que a porta não impediu que ele chegasse aqui Pra me fazer viver Pode esperar Não precisa nem de água e nem de tanque É só esperar O jeito dele é perfeito Quando ele faz, ele já faz direito O jeito dele dá O jeito dele dá O jeito dele dá Não precisa nem de água e nem de tanque É só esperar O jeito dele dá O jeito dele é perfeito Quando ele faz, ele já faz direito O jeito dele dá Estou na porta que define quem eu sou As águas não se mexer As águas não se mexem, mas o que parou Foi o meu coração Foi o meu coração Meus olhos se mexer Meus olhos se fecharam e eu nem percebi Que a porta não impediu que ele chegasse aqui Pra me fazer viver Pode esperar Não precisa nem de água e nem de tanque É só esperar O jeito dele é perfeito Quando ele faz, ele já faz direito O jeito dele dá Pode esperar Não precisa nem de água e nem de tanque O jeito dele é perfeito Quando ele faz, ele já faz direito O jeito dele dá O jeito dele dá O jeito dele é perfeito O jeito dele é perfeito O jeito dele é perfeito O quanto ele faz, ele já faz direito O jeito dele dá 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 Se o milagre que eu preciso ainda não chegou Se o vento não está em meu favor Deus está me vendo Deus está me vendo Se a vitória está distante para mim No deserto parece que não tem fim Deus está me vendo Deus está me vendo O controle ainda está em suas mãos E do tempo Ele é todo o Senhor Deus está me vendo É por isso que eu não vou me abalar E em meio à prova eu vou adorar Deus está me vendo 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 Mesmo que o mundo desmoronhe ao meu redor Pra minha vida Ele tem sempre o melhor Deus está me vendo Deus está me vendo Eu sei que Ele não é homem pra mentir E que na hora certa Ele vai aderir Deus está me vendo Deus está me vendo O controle ainda está em Suas mãos Pois no tempo Ele é dono e Senhor Deus está me vendo É por isso que eu não vou me abalar E em meio à prova eu vou adorar Deus está me vendo 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 Ele está me vendo Deus está te vendo Ele está te vendo Deus está me vendo Deus está me vendo Deus está me vendo Deus está te vendo Você não está vendo Nem está entendendo Mas Ele está fazendo Na tua saúde Você não está vendo Mas Deus está fazendo No teu ministério Deus está fazendo Deus está te vendo Nos teus sentimentos Deus está te vendo Deus está te vendo Seu orgulho me tirou do jardim A humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo que tenho Em troca de amor Eu falharia Mas é que o amor Não se compra Nem se merece E o amor Milhares Meu amado É o mais belo entre milhares E milhares Jesus 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 Santo 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 É o Senhor É o Senhor Deus Deus É o Senhor Digno de louvor Digno de louvor Amém 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus O que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo 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 É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor Digno de louvor Amei Aleluia Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está a caminho Já está vindo O meu Senhor Já te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar Ela que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essa lágrima No rosto E tenha calma E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doente Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Vai, vai Tá doente Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Oh Eu tenho uma palavra pra você Oh Eu tenho uma palavra para você Filho de Davi Olha pra mim Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Eu não posso ver Mas posso ouvir A multidão está dizendo O Nazareno está aí Eu ouço passos vindo no Caminho Ele está passando aqui É o Filho de Davi Eu ouço passos vindo no Caminho Ele está passando aqui É o Filho de Davi Jesus, Jesus Eu só quero ver Pra poder te ver Jesus, Jesus Eu só quero ver Pra poder te ver Eu ouço passos vindo no Caminho Ele está passando aqui É o Filho de Davi Eu ouço passos vindo no Caminho Ele está passando aqui É o Filho de Davi O nome dEle é lindo Jesus, Jesus Eu só quero ver Eu só quero ver Eu só quero ver Eu só quero ver Apenas pra te ver Vem me socorrer Vem me socorrer Jesus, Jesus Eu só quero ver Apenas pra te ver Vem me socorrer Eu já posso ver Eu já posso ver Já posso te sentir Vou viver só pra ti, Jesus Eu já posso ver Eu posso te sentir Vou viver só pra ti, Jesus Jesus, Jesus Eu só quero ver Eu só quero ver Pra poder te ver Jesus, Jesus Eu só quero ver Já posso te ver Quero agradecer Quero agradecer O Senhor é lindo É o Filho de Davi Eu posso te sentir Jesus Jesus O nome que está acima de todo mundo Deixa o céu Deixa o céu Descer Na terra Como é No céu Deixa o céu Descer Oh Vai nascer O céu Meu rei Busca o meu rei Pra voltar de ser A terra comum A terra comum A terra comum Deixa o céu descer 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 É a glória Eu vou cantar mais uma vez Que papai tá mandando É dele Auna deve É dele E ninguém tira Tá a mão dele Só quem é dele Tinta Agora Sentir 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 Senhor Deus Digo de novo You are holy, holy, holy Eita, 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 eita Digo de novo Digo de novo You are holy Papai falou pra mim Clayton Dentro de 30 segundos eu estou descendo neste ginásio Eu estou descendo pra batizar adolescentes com meu Espírito Se não foi Deus que falou, você vai saber Se foi papai que falou, você também vai saber Papai Pode começar a encher o ginásio Isso Isso Tira o idioma da terra da boca dos adolescentes Tira Tira Traz o teu idioma e coloca na boca deles agora Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tira 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 Suaviza o som dos instrumentos porque papai quer ouvir o som da Unadebe que está viva. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra fé. Eu estou vendo uma nuvem de Deus aqui. É que Deus me deu uma revelação enquanto eu estava sentado ali. Tem um amigo meu, que ele, por se alimentar muito, engordou. Ficou bem gordo mesmo. E aí a esposa dele disse assim para ele, amor, vamos dar uma emagrecida. E ela ajudou ele, ele foi emagrecendo, emagrecendo. E ele falou para mim que ele percebeu uma coisa. Enquanto ele estava gordo, ele usava uma aliança nesta mão e neste dedo aqui. A aliança estava apertada. Conforme ele foi emagrecendo, o dedo também acompanhou o emagrecimento. E a aliança agora estava afogada. E ele falou para mim, Cleiton, eu preciso trocar essa aliança, senão eu vou perdê-la a qualquer hora. E aí Deus me deu uma revelação. Aqui tem pessoas que hoje, não é amanhã não, é hoje. Você só veio aqui porque a sua aliança com o eterno precisa de um ajuste esta noite. Está afogada. Você não sente mais o que sentia antes. Está afogada. Sai fácil do dedo, cai fácil da mão. E Deus me mostrou que hoje tem dois tipos de pessoas aqui. Se não foi Deus, vocês vão saber. Alguns, porque perderam a aliança e você não sabia onde está. E Deus está te dizendo, ela está aqui. E eu só vou fazer o que o eterno me manda e já termino. Aonde está você que diz, pastor Cleiton? É comigo que Deus está falando. Eu não quero sair daqui sem aliança e nem com aliança afogada. mas sem aliança e até não há nem com aliança e nem com aliança. Resalve de O quinto chegou, a sexta chegou Você que está afastado, é o dia que Deus separou, é hoje Você que está afastado, vem correndo A sétima, olha o tapa Deus está me prostrando que não tem mais gente, olha lá A décima, a primeira, a décima, a segunda Já perdi a conta, já perdi a conta A palavra da cruz é loucura Seu amor me colocou no jardim Sai do seu lugar, sai do seu lugar e venha depressa Meu orgulho, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu estou sentindo a presença dele aqui, olha Papai está me dizendo que tem mais, vai chegar mais ainda Eu queria que os adolescentes fossem lá atrás Tem gente lá atrás querendo vir Vai lá atrás buscar adolescentes Sai do seu lugar e vai até ele, traga ele aqui Meu orgulho me tirou do jardim Mas teu amor colocou o jardim em mim Meu Deus, sai do seu lugar e venha depressa Se for aí bem suave que o Espírito Santo está falando para mim que tem mais alguém lá Olha a multidão, Jesus Isso, isso, traz de bom, isso Traz de bom, pode trazer, Jesus está salvando Sabe quem é que faz isso aqui? A igreja não dá um glória, que negócio é esse, meu Deus? É sua É sua É sua É sua É sua Segura aí um pouquinho Papai falou pra mim aqui Cleito, conta de um até dez porque ainda tem alguém segurando lá Pede prece, pede prece Um Dois Em nome de Jesus Hoje o inimigo te perdeu Não é você que vai perder a aliança É o inimigo que já perdeu você Três Meu Deus Meu Deus Quem está fazendo isso aqui? Diga o nome dele, vai Eu estou no número quatro Meu Deus, meu Deus Em nome de Jesus Quem é o Senhor não dá deve Saia do seu lugar de pressa Olha lá Mas é que o meu orgulho me tirou do jardim Mas tua humildade colocou jardim em mim Vai Segura aí um pouquinho Ó Deus, não faz isso comigo não Cadê aquele rapaz que estava cantando aqui? Cantou as cadeias quebrai Ele tá aí? Cadê ele? Ela é bacalabarachã O Espírito Santo falou pra mim Diga pra ele Que come pão Diga pra ele Que bebe água Porque o caminho é longo Eu via Batiza Jesus Porque hoje Deus vai me dar uma unção diferenciada Você respeita a unção de Deus que está na minha vida? Respeita? Pois Deus me disse Cleitão Eu estou lhe dando Uma autoridade para profetizar na vida dele Porque a partir de hoje eu vou usá-lo muito Eu vou usá-lo muito Eu vou usá-lo com poder e autoridade Quando ele cantar o meu nome Eu vou enchê-lo Cante meu filho Jesus Cante demais meu filho Jesus Papai vai tomar tudo Papai vai tomar tudo Papai vai tomar tudo Papai vai tomar tudo aqui agora Olha lá Jesus 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 Mas peraí O meu orgulho me tirou Já de ir Mas é que tua humildade já colocou Já de ir em mim E aí, Gustavo? Segura um pouquinho Deus está usando ele aqui dizendo Eu estou enchendo este lugar agora Levante as mãos agora Recebam esta poção Que vem do meu trono Os instrumentos silenciem todos por favor Porque o único som que tomará conta deste ginásio agora É o som da glória de Deus que está descendo A Vagano A Vagano A Vagano O que acontece O que acontece O que acontece O que acontece O que é isso? 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 Em nada posso me gloriar Em nada posso me exaltar Pois o preço que pagou Foi o meu Senhor Morrendo em meu lugar Tudo que tenho não é meu Foi o Senhor quem me deu Enquanto eu viver Quero reconhecer Que teu é o poder Toda glória eu te darei Toda glória eu te darei Meu Rei Pois é o meu prazer Usar a minha vida Para te agradecer Toda glória Toda glória eu te darei Meu Rei Pois é o meu prazer Vou usar a minha vida Para te agradecer Para te agradecer Eu te abenço Eu te abenço Eu te abenço Eu te abenço Toda a glória eu te darei Toda a glória eu te darei Meu rei, pois é o meu prazer Usar a minha vida pra te agradecer Toda a glória eu te darei Toda a glória eu te darei Meu rei, pois é o meu prazer Usar a minha vida pra te agradecer Toda a glória eu te darei Toda a glória eu te darei Meu rei, pois é o meu prazer Usar a minha vida pra te agradecer Pois é o meu prazer Usar a minha vida pra te agradecer Uh, 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 uh... A CIDADE NO BRASIL